Ainda em São Paulo, a polícia identifica o trio suspeito de matar um PM e a filha dele. O repórter Ederson Rizzi acompanha o caso direto da capital paulista. Ô Ederson, a justiça já decretou a prisão temporária dos suspeitos. Bom dia. É isso mesmo, Eustáquio. Bom dia. A justiça decretou as prisões temporárias desses três suspeitos e agora a polícia civil tenta localizá-los. Até o começo desta manhã, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, ainda não tinha localizado o trio. Eles são suspeitos de matar a tiros um policial militar e a filha dele, de 19 anos, na Vila Medeiros, em frente a uma farmácia na Zona Norte da capital paulista. Esse crime aconteceu na madrugada de sábado. O cabo Anderson de Oliveira Valentim, de 46 anos, e a filha dele, a jovem Alícia Peroni Valentim, eles foram mortos quando aguardavam no estacionamento dessa farmácia. O PM estava no banco traseiro, quer dizer, o PM estava no banco do motorista e a filha no banco traseiro. Os dois esperavam a mulher de Anderson sair da farmácia quando os suspeitos se aproximaram do veículo. Eles usavam máscara e também moletom. O PM percebeu a movimentação e apontou a arma ainda de dentro do carro como um sinal de alerta. Os homens indicaram que entrariam na farmácia, mas eles acabaram caminhando para longe do local. Foi então que o policial desceu e acabou trocando tiros com os criminosos que terminaram matando ele e também a filha. Pai e filha chegaram a ser socorridos, mas eles não resistiram aos ferimentos. No sábado à tarde, a polícia localizou o carro que foi usado pelos suspeitos a cerca de 3 quilômetros do local do crime, numa comunidade de Guarulhos. No carro, os investigadores recolheram impressões digitais e também materiais biológicos que ajudaram, então, na identificação dos suspeitos. Anderson Valentim e Alícia foram enterrados na manhã de domingo no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, que fica na Zona Leste de São Paulo. Anderson Valentim e Alícia foram enterrados na manhã de domingo no cemitério São Pedro, 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 no cemitério São